E aí, baixista, tudo bem? Rafael do Vale. Bem-vindo ao canal do Toque Mais Baixo aqui no YouTube. Esse canal é totalmente dedicado aos baixistas que querem aprender mais sobre o contrabaixo, é dedicado aos iniciantes, a intermediários, enfim, a todos os apaixonados por contrabaixo. Aqui no canal você encontra diversas aulas de contrabaixo, são mais de 200 aulas na série Dicas Úteis para Baixistas. Também você encontra vlogs, entrevistas, reviews e outras curiosidades sobre o contrabaixo. Para você ficar por dentro de todas as novidades, é importante que você se inscreva no canal e também ative as notificações para que você fique sabendo sempre quando eu postar um vídeo novo. E se você não sabe, o Toque Mais Baixo é uma escola online com mais de 12 anos de atuação aqui no Brasil e nesse tempo todo, milhares de baixistas foram impactados com os nossos conteúdos, com os nossos cursos. Se você deseja saber mais sobre os nossos métodos, os nossos cursos online, dê uma olhada no link que eu coloquei na descrição desse vídeo. E caso queira ser meu aluno VIP, vai ser um prazer te ajudar. Legal, né? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o contrabaixo, sobre o Toque Mais Baixo, sobre o nosso canal e também sugestões de vídeos, só colocar abaixo nos comentários que eu vou ler todos um por um. Legal? Então vamos nessa, aprender mais sobre o contrabaixo e estudar esse maravilhoso instrumento. Tamo junto! Valeu! Tchau! 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 Tchau!